Você pode falar para a gente um pouquinho sobre a importância da mesa. Pesquisas acadêmicas de universidades muito importantes nos Estados Unidos nos últimos 15 anos reportaram que crianças que comem na mesa com suas famílias têm menos tendência de usar drogas, sexo ilícito ou álcool. E também eles têm melhor resultado acadêmico. E também aumenta sua habilidade de ler, o que deixou o pesquisador muito surpreso. Então, eu fiz uma pesquisa bíblica. Então, os pesquisadores acadêmicos sabem que isso funciona, eles não sabem porquê. Eles simplesmente dizem que algo sobrenatural acontece. Então, eu fiz uma pesquisa bíblica acerca da mesa. E eu descobri que Deus criou a primeira mesa 3.400 anos atrás. E o propósito daquela mesa era a redenção. Era para experimentar o medo, a limpeza, a purificação. Então, você vê no Antigo e no Novo Testamento. Você vai ver os modos vitais que Deus usou a mesa para restaurar relacionamentos. Praticamente todo o discipulado de Jesus aconteceu em mesa. Deus criou então o coração humano para ter necessidade de olho a olho, face a face, comunicação. E a mesa é o único lugar de uma família, então, gasta 30 a 40 minutos juntos, olho a olho, face a face. E isso cura o coração. O que faz, então, gera segurança e proteção na vida de uma pessoa. E segurança emocional faz com que uma pessoa se comporte melhor. Então, com uma mesa, como família, isso vai gerar com que as suas crianças se tornem seguras. E essa segurança, então, melhora o seu comportamento. A sua habilidade de aprender. Então, é por isso. Muito importante. Isso é muito interessante, gente. Muito lindo. Lá no Congresso, quando a Débora compartilhou essa palavra da mesa, ela contou muitas experiências também, pessoais, com a família e com o marido, e trouxe esse ensinamento para a gente. Eu fiquei feliz porque eu não tinha esse hábito na minha casa, com os meus filhos e com o marido, de comermos a mesa. E, realmente, é importante olhar nos olhos, que é um momento de correção, muitas vezes, que o filho está fazendo errado. E, como você disse, a primeira cadeirão, a primeira coisa que você vive, é muito importante. porque, ali, a mãe já mostra e faz a nota do que tem autoridade. E o bebê está ali, ele sabe que alguém tem autoridade do filho. Então, são muitos ensinamentos. Aqui, a Débora está resumindo, mas você pode, através do livro dela, a experiência da mesa, você pode saber mais sobre isso. Onde encontrar o livro? Os livros são encontrados no site reidoglobal.com. Você pode adquirir ele. Lá tem os links. E os livros são distribuídos pela Graça Editorial, que você pode comprar online e vai chegar na sua casa. Isso, ótimo, muito bom. E você vai estudar mais sobre esse assunto e vai aprender e colocar em prática aí na sua casa. Se você não tinha o hábito, ainda dá tempo. Sempre é tempo de retomar, de começar. Essa pessoa não tinha esse hábito. Sempre é too late to get this habit on if the person didn't have it, não é? Absolutamente não. E, mesmo se você não se casou, se você não se casou, é importante comer a mesa. Então, isso gera um sentimento de significância pessoal. Olha como está linda essa mesa. Faz com que você se sinta melhor a respeito de você mesma. Outra coisa é estudos acerca da obesidade mostraram que pode ser melhorada. A obesidade pode ser vencida se você comer na mesa. Então, existem razões espirituais, físicas, emocionais para que uma pessoa coma a mesa.